Amo a ti e gosto dela Pa quero uma, prendo com outra Ela é bonita, mas já viste a amiga Que essa gostosa que chegou na party Pro não é assim, tens que decidir Não vais ter todas, nenhuma é perfeita Escolhe o teu azar, e dá o teu amor Basta começar, vais ver que todas as outras desaparecem 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 Oh yeah, oh yeah Como esperas que eu mude Tinha bem cheia no inbox, só tenho nota Oh yeah, oh yeah Vou permanecer nessas ruas até que o amor não me caia Quebra o coração, está no sangue, herança do pai do meu pai Baby tu és a minha vida Mas sou um gato e tenho sete Me diz que estás arrependido enquanto abres os botões da minha camisete Não vim questionar as coisas que ouviste Hoje eu sempre fui um player Sou party por uns times com o vídeo E agora todas as babes Amo Paula ou a babe, só não cola Tão a entregar no hotel ou na pensão Escanso com babes toda hora Se em casa não há game, jogo fora Não trato ou só de uma relação Porque ser fiel é viagem Em casa mirabas lá fora de sagem Amo a ti e gosto dela Mas quero uma, rendo com outra Ela é bonita, mas já vista a amiga Que essa gostosa que chegou na party Bruno é assim, desde que decidi Não vais ter todas Nenhuma é perfeito Escolhe teu azar Dá o teu amor Basta com mensagem Mas vê que todas as outras desaparecem 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 Muitas naínas na placa Muitas naínas na placa Pior que naínas no capa E a niggas naínas no capa Sempre há uma mais maluca Sempre há uma mais rabuta Tem que ser uma não te luta Escolhe aquela que te cuida E cuida dela Feliz é aquele quem Uma única mulher consegue ver Sua amante, parceira, amiga, confidente E claro, pato nem crime Baby, em ti eu vi isso tudo, no lie E pra ser sincero Não posso ficar com mais ninguém além de ti Proctoriamente, seria algo passageiro Enquanto contigo eu vejo o resto da minha vida Quero todas, todas Eu tanto sei essa frase Mas já passei dessa fase Eu já mudei essa base Eu quero alguém Com quem Eu finalmente me case Realmente eficaz Porque há tantas no mundo Mas não adianta ter tudo Elas fingem ser santas Mas no fundo Atualmente é desgraça Amo a Disney E gosto dela Mas quero uma Rendo com outra Ela é bonita Mas já viste a amiga Que essa gostosa Que chegou na party Bruno é assim Tens que decidir Não vais ter todas E o meu é perfeito Escolhe o teu azar E dá o teu amor Basta começar Vais ver que todas as outras desaparecem Vais ver que todas as outras desaparecem Mas vê que todas as outras desaparecem Vais ver que todas as outras desaparecem Muitas da linha da placa Muitas da linha da placa Muitas da linha da placa Pack in'as no Capa E amigas n trás no Tapa Sempre há uma, mais banho Sempre há uma, mais vaca Tem que ser uma, com toda a chuva Escolhe aquela que te cuida e cuida dela